Carinha de pilantra com os amigos do seu bairro Você dança sem olhar pra mim Eu te odeio e cê me odeia E aqui todo mundo sabe Você nem bebeu tanto assim Eu já tive muito medo de te encontrar no baile E esquecer porque é que teve sim E se me ver virar de costas Vai até o chão e chora Mas levanta sorrindo pra mim Não sabe o que vai viver quando eu chegar aí Tão melhor do que você deixou pra mim aqui Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca, a mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca, a mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Se eu morreria, a gente fica, se ficar a gente briga Não me chama de Larissa, eu vou te dominar Em voltar do teu pescoço, eu mantenho nosso jogo Desse sentido, se eu te beijo, se eu vou te matar Não sabe o que vai viver quando eu chegar aí Tão melhor do que você deixou Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca, a mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Amor, eu quero te dizer que nada vai ser